Milhares de torcedores do Dinossauro do Sertão enfrentaram uma fila quilométrica para assistir o duelo de líderes entre Souza Esporte Clube contra o Campinense na noite desta quarta-feira, no estádio Marizão. Em pouco tempo, o campo de futebol ficou lotado de torcedores que fizeram a festa. O Souza entrou em campo em clima de muita festa da torcida. No primeiro tempo, o Dinossauro do Sertão partiu para cima, mas a zaga do Campinense se defendeu bem, impedindo qualquer jogada perigosa do time da casa. A Raposa partiu para o ataque, mas não conseguiu balançar as redes do Souza. No intervalo, aconteceu uma briga entre a torcida organizada do Campinense contra os torcedores do time da casa. Dois torcedores da Raposa foram detidos pela polícia militar. No segundo tempo, o Souza buscou mais o ataque e arriscou chutes de fora da área, mas no final, o jogo terminou mesmo empatado sem gols. Com o resultado, o Campinense continua líder. Já na segunda posição está o CSP e o Souza está na terceira colocação. Ambos os times com oito pontos, com diferença apenas no saldo de gols. É um jogo muito tático, né? Eles se defenderam muito bem, vieram aqui com essa proposta de se defender e usar o contra-ataque. Nós não conseguimos penetrar na defesa deles, infelizmente, mas aí continuamos. Não perdemos, não perdemos. Temos que vencer domingo o Atlético aqui, senão a gente começa a quem está atrás chegar em nós. E a gente não deve permitir isso. Precisamos vencer aqui no domingo. A partir desse momento, o campeonato tem bolado. CSP vence, agora Campinense e CSP, Souza, todos com oito pontos. É isso, é isso. Nós deixamos de perder a vantagem de ficar líder aqui com esse jogo aqui hoje, mas o Campinense tem seus méritos. Se defendeu muito bem, veio aqui retrancado, conseguiu um empate. Vamos trabalhar para domingo a gente conseguir vencer o jogo aqui. Professor, só trabalhar para enfrentar o Atlético, um grande clássico do sertão paraibano. Qual a expectativa do técnico do Souza para o grande jogo no próximo domingo aqui no Marisão? Olha, a expectativa é fazer um grande jogo e tentar impor o nosso jogo aqui, né? Porque estamos jogando em casa e a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu hoje, o que aconteceu na estreia. Dois empates aqui em casa. Aqui em casa nós temos o mando, nós precisamos vencer as partidas. Não vai ser fácil contra o Atlético, mas vamos buscar desde o começo. E com certeza a torcida do Souza é essencial para o jogo desse nível e também o próximo jogo contra o Atlético, não é isso? Rapaz, a torcida do Souza está muito participativa, está surpreendendo, está lotando aqui o Marisão em todas as partidas. Esperamos que domingo não seja diferente, que a torcida venha, que enche aqui o estádio, para fazer uma festa bonita e ver um grande espetáculo. A gente espera fazer um grande jogo aqui no domingo contra o Atlético com a maravilhosa presença dessa torcida.